Vamos fazer uma misturinha potente que você vai gostar muito do resultado, para isso vamos precisar de cola branca, a cola que você tiver aí, eu tô usando a UD UD 3, essa super cola para madeira da Dry Leves, mas você pode usar cola descola ou cola branca que você tiver. Vou colocar 100ml de cola branca em um potinho. Se você gostar do vídeo, eu peço que você curta quando terminar, tá bom? E compartilhe, principalmente no WhatsApp e no Facebook e comente o que você quer ver mais. Agora, vamos acrescentar 50ml de álcool, álcool líquido. Esse álcool, nós vamos primeiro colocar em outro potinho. Junto com ele, vamos acrescentar amido de milho, maisena, não pode ser farinha de trigo. Peguei aí uma colher, uma colher equivalente a uma colher de sopa, e vamos acrescentar a esse álcool e vamos misturar bem. Depois que você dissolver toda essa maisena no álcool, aí sim você vai acrescentar na sua cola. Vá acrescentando aos poucos e vá misturando, para que essa misturinha não fique embolotada, não fique nem um pozinho de maisena. Você misture a maisena bem com o álcool, para ela ficar bem dissolvida. Agora, vamos misturar tudo e teremos uma misturinha incrível. E você pode colorir se você quiser. É só acrescentar aí pigmento ou corante alimentício. Misturinha pronta, sem nenhuma bolotinha, sem nenhum pozinho. Agora, podemos fazer isso em qualquer vidro, fosquear, pessoal. Qualquer tipo de vidro, garrafas de vidro, pote de vidro com esponjinha, tá? Você pega uma esponjinha, passa nessa misturinha e vai dando batidinhas. Dando batidinhas, não é para passar. Dando batidinhas aí em qualquer vidro. Você pode fazer nas suas janelas. Eu só não aconselho que você faça no box, porque quando esquentar o box, pode derreter a cola. Dividir com fitas, para você ver a diferença. Retirei as fitas, depois de seco, seca rapidinho. Em meia hora, o seu vidro está seco. E olha só como fica lindo. Isso você pode fazer verde, rosa, vermelho ou transparente, assim, com essa corzinha esbranquiçada que eu fiz para vocês. Fica lindo demais. Você pode decorar seus potes de vidro e também suas janelas. Se tiver com vidro feio, você pode fazer isso. A cola que eu usei é do site Escuto Velho. Se você gostou do vídeo, comenta o que você quer ver mais por aqui, que amanhã de manhã tem vídeo novo para você.